Pois é, grande galera, tô aqui faz tempo querendo gravar um vídeo de GTA, mas olha só, galera, ninguém entra no meu convite, que loucura. Já alternei entre os dois comandos aí, infelizmente é triste, galera, eu sei que eu tava um pouco ausente do GTA e os comandos aí estavam meio inativos, né? Mas fazer o que? Enfim, galera, o que eu quero com esse vídeo é que quem joga GTA no Playstation 4, principalmente... Principalmente não, né? Exclusivamente quem joga no PS4, entra nesse comando aí, que é o comando que eu vou começar a jogar agora com mais frequência, tá? Esqueçam os outros, tá? Foquem nesse. E esse comando agora eu vou estar cuidando dele. Eita, cuzão, que isso, mano? Aí tá bom. Olha os caras da sessão, olha o zoeiro aí, gente. Esse vídeo aqui era pra ser um vídeo bem informal, né? E tá sendo, né? Toma, vacilo! Nossa, você errou? Errou! O cara tá só de bizu, hein? Vaza, mano. Que isso, gente? É o caos. Mas, de qualquer forma, galera... Hum, o que eu tava falando mesmo? Eu sempre me perco, né? Então, galera, vamos manter o foco pra esse comando pra quem joga no PS4 e também no PC, tá? Era pra ser só no PS4, mas tem a galera que joga no PC que já tá aí, né? Não vou expulsá-las. Mas, de qualquer forma, pessoal, se você joga no Xbox One ou no PS3, não entre nesse comando, tá? Se entrar, a gente vai ter que excluir pra dar oportunidade pra quem realmente pode jogar com a gente aqui. Não é querer ser maldoso nem nada, mas a gente tem que botar ordem. E tem um menino aí que vai me ajudar com isso. Então, vamos deixar a vaguinha pro coleguinha? Não é mesmo? E é isso aí, galera. Videozinho bem rápido. Agora são quase 11 horas aqui em Portugal. E eu queria gravar um vídeo agora, mas não vai dar, velho. Ninguém entrou no meu convite, gente. Que semi-lamentável. Então, é isso. Eu vou abrir um serviço aqui, gente. Só pra vocês verem como eu estou triste. Eu tô com bastante dinheiro ali no GTA, galera. Mas eu comprei cartão na PSN. Não começa a falar aí que eu tô roubando, não. E os seus vacilões. Essa corrida que eu queria, mano. Queria tanto gravar ela, gente. Mas, poxa. Estou na bad. Estou realmente na bad, gente. Que tristeza. E esse vídeo, galera. Vai ir sem edição. Vai ter uns cortes bruscos aí. Mas, é isso mesmo, tá ligado? Triste assim. Ó. Ó. Olha só, hein. Esse comando não é oficialmente do PS4. Mas, eu vou tornar ele. Só tem um maluco online que nem vai entrar. Ah, não. Tem um outro ali, ó. Achei que era eu mesmo, mas não. Eles nem vão entrar. Os meus amigos da PSN, gente. Também ninguém entra. Então, eu vou deletar todo mundo. Eu vou fazer a limpa em tudo, gente. Então, aproveitem aí pra me adicionar na PSN, ó. Meu nome ali na PSN, gente. Como vocês estão vendo. É a lenha chá. Adicionem aí que eu vou fazer uma limpa e vou adicionar aqui e me adicionar primeiro, tá? Mas, tenha em mente, né, que vocês têm que jogar no PS4 pra gente jogar junto. Beleza, pessoal? Conto com vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido o recado. É nóis. Valeu, pessoal. Falou. Coisa. Tchau. 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 Obrigado.